Elas querem começar sem aparecer, presta atenção, sem aparecer, sem investir e em alguns casos sem ter produto. Já vou explicar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Giovano Souza e nessa aula eu vou te mostrar passo a passo tudo o que você precisa fazer para começar o seu negócio digital. Não importa se você é um total iniciante ou se você já fez vários cursos, se você já tem alguma experiência, mas está travado. Fica até o final dessa aula, porque eu vou falar coisas que talvez você não esteja preparado para ouvir, mas são necessárias. Eu não vou falar o que você quer, e sim o que você realmente precisa para entrar no marketing digital ou para destravar o seu negócio digital. Então se você gostou da ideia do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha essa aula com outras pessoas, que eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena. Se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre colocando conteúdo valioso para você começar o seu negócio digital, para você, de uma vez por todas, entrar no marketing digital do jeito certo. Então eu preparei aqui uma pequena apresentação para te mostrar como vai funcionar. Eu separei aqui três tópicos, o que não fazer, o jeito preguiçoso e o jeito certo. Então você precisa ficar até o final, porque é no final que eu vou entregar o ouro aqui para você, vou entregar o que você precisa fazer. Então vamos lá, como começar um negócio online do jeito certo? Primeiro, antes de mostrar o que não fazer, eu vou falar algo muito importante aqui que você precisa entender. O marketing digital é a melhor forma para qualquer pessoa empreender, mas, presta atenção aqui, mas, para que isso aconteça, você precisa deixar de ser qualquer um. É isso que você precisa entender. O marketing digital é uma ferramenta muito poderosa. Mas aí as pessoas ficam falando que, ah, qualquer pessoa consegue. Eu concordo que qualquer pessoa consegue, desde que essa pessoa deixe de ser qualquer um. Não é qualquer um. Porque se fosse qualquer um, todas as pessoas tinham negócio, todas as pessoas estavam ricas no marketing digital, todas as pessoas estavam ganhando dinheiro. E a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Em torno de 70, 80% das pessoas que começam desistem. Por quê? Porque não tem resultado. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula, para que você não entre nesse grupo dos desistentes, no grupo da frustração. Então, guarda bem isso. É para qualquer pessoa que esteja disposta a deixar de ser qualquer um. Então, o que você precisa fazer é seguir o que eu vou te mostrar nessa aula. Então vamos lá. Primeiro, o que não fazer? E aqui está uma das coisas mais importantes. Eu não estou aqui para te oferecer uma fórmula mágica. Eu não estou aqui para te prometer coisas milagrosas. Vou te mostrar o passo a passo. Por isso que eu recomendo que você fique até o final. Primeira coisa, o que não fazer? Não se iluda com o marketing digital. É um negócio. Você precisa trabalhar. Não existe nada fácil. Não existe negócio fácil. Você precisa entrar em campo. Você precisa fazer o que realmente precisa ser feito. O que muitas pessoas falam é que é fácil. Ah, qualquer pessoa consegue. Não é assim. Isso, se você seguir esse passo a passo, se você cair nessa ilusão, você vai se frustrar. Não se iludir. A ilusão causa frustração. E aí as pessoas desistem. Então, a primeira coisa. Não se iluda. Talvez você está hoje trabalhando em um emprego. Talvez você é um profissional liberal. e você encontrou o marketing digital e você se iludiu. Não, não é uma ilusão. É um negócio. É um trabalho. Você precisa trabalhar. Porque quando você vê o marketing digital como algo fácil, algo milagroso, a grande probabilidade de você se iludir e se frustrar no futuro é muito grande. Agora, quando você tem os pés no chão, quando você realmente entende como funciona o marketing digital, como funciona o negócio, aqui não é só sobre o marketing digital. É sobre o negócio. A única diferença do marketing digital para um negócio tradicional é só a forma como ele é conduzido. É através do digital. É através de uma ferramenta digital. É o meio que é diferente. Mas tudo se trata de negócio. O marketing digital é mais simples. Talvez, para muitas pessoas, vai ser mais rápido. Ele custa mais barato. O investimento para você começar é muito pequeno. Esses são alguns benefícios da ferramenta marketing digital. Porque é muito mais fácil para você começar. Então, é exatamente isso que você precisa entender. Não se iluda. Eu vou reforçar mais uma vez. Não. Não existe dinheiro fácil. Não existe nada fácil. Não existe almoço grátis. Tudo tem o seu preço. Você precisa pagar o preço. Mas hoje, o que as pessoas pregam na internet? Há alguns gurus que é fácil, que você vai ganhar dinheiro da noite para o dia. E eu vou te mostrar daqui a pouco, no jeito preguiçoso, e você vai entender melhor o que eu estou te falando. Mas o que eu quero que você entenda é que não é fácil. Não existe dinheiro fácil. É um trabalho. E presta atenção. Você precisa plantar algumas sementes. Não existe essa ilusão de você ganhar dinheiro sem fazer nada. Como que você vai construir alguma coisa sem você plantar? É a lei da semeadura. Você planta, você rega e depois você colhe os frutos. Mas muitas pessoas não são dispostas a ter essa paciência do tempo de plantar e do tempo de colher. Entre o tempo de plantar e o tempo de colher, existe uma jornada. Existe uma trajetória que você precisa seguir. Não adianta querer colher algo sem plantar. O que não fazer? As pessoas querem colher sem plantar. Você entende o poder do que eu estou te falando aqui? Esse aqui, esse conteúdo, é um jeito diferente. O meu objetivo é te guiar. O meu objetivo é te mostrar a forma correta. Porque se você seguir o que eu estou te falando, com certeza você vai ter resultado. Você vai criar o seu negócio no Mac Digital. Então não adianta você entrar nessa ilusão. As pessoas querem colher sem plantar. Elas querem o resultado, querem o dinheiro, querem ganhar dinheiro na internet, mas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Então evite isso. Evite essa ideia de querer colher sem plantar. E existe outra coisa que as pessoas fazem, que elas plantam, não regam e querem o fruto. Querem o fruto. Então digamos que você preparou todo o terreno, você jogou a semente, essa semente nasceu, mas você não cuidou. Então na internet, para você manter essa semente viva, manter essa planta viva até ela gerar fruto, você tem que estar trabalhando, você tem que ter constância, você tem que estar fazendo o que precisa ser feito. Então na maioria das pessoas que começam, deixam essa planta morrer. Elas plantam a semente, muitas vezes elas compram vários treinamentos, elas criam algumas coisas, criam alguns produtos, mas elas não regam, elas não têm essa constância. E aí a planta morre. A planta morre antes de gerar o fruto. Então presta atenção nisso. Isso aqui é precioso. O que eu estou te falando aqui vai te ajudar a destravar, vai te ajudar a entrar de uma vez por todas no Mac Digital e criar o seu negócio online. Não importa o que você queira fazer, você precisa ter isso em mente, o que eu estou te falando aqui. Então depois que você entendeu o que não fazer, existe outra coisa que atrapalha muitas pessoas, que eu chamo de o jeito preguiçoso. É o jeito preguiçoso de trabalhar no Mac Digital, ou melhor, de começar. E por que isso acontece? Por que isso acontece? E a resposta é muito simples. Por que as pessoas se iludem com promessas milagrosas, dinheiro fácil. Então, para que você entenda o que eu estou te mostrando aqui. Nessa primeira parte, o que não fazer é para você evitar esse jeito preguiçoso. Todas as pessoas que seguem o que eu te falei aqui, nessa primeira parte, elas vão começar do jeito preguiçoso. E esse jeito preguiçoso é, presta atenção aqui, é o caminho do fracasso. E quando eu falo fracasso, eu estou falando das pessoas desistirem. As pessoas fracassam quando desistem dos seus objetivos. E isso acontece porque elas começaram fazendo o que eu te falei aqui em cima, o que não fazer. Então, o jeito preguiçoso. Agora eu vou te mostrar, depois que eu já te expliquei por que isso acontece e o que é esse jeito preguiçoso, o que é que as pessoas, na maioria das vezes, procuram. Depois delas acreditar em muita pilantragem e muitas promessas falsas que tem no mercado, o que é que elas fazem? Elas querem começar sem aparecer, presta atenção, sem aparecer, sem investir e, em alguns casos, sem ter produto. Já vou explicar. As pessoas caem nessa ilusão de começar sem aparecer. Eu já vou explicar como isso funciona. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam que, para começar na internet, você não precisa aparecer. E eu concordo, existe alguma forma de começar, mas essa promessa de sem aparecer soa como algo fácil, que você não precisa fazer nada, que você não precisa plantar essa semente. E aqui, a segunda parte, sem investir, sem aparecer, sem investir. E tem outra coisa aqui que eu não coloquei, sem criar conteúdo. Você já parou para pensar sobre isso? Você já acreditou nessas promessas? Geralmente, quem faz essas promessas são pessoas que já estão ganhando dinheiro. Por exemplo, sem aparecer, um tráfico pago. E o tráfico pago é uma das melhores formas para você começar e gerar resultado rápido. Mas, para que isso aconteça, você precisa plantar. Você precisa ter a semente. Você precisa fazer o famoso feijão com arroz. O passo a passo, o básico, bem feito. Dessa forma, você vai ter resultado. Mas, a maioria das promessas soam como algo milagroso. Algo que você vai explodir da noite para o dia no Mac Digital. E não é assim que funciona. Você pode começar sem aparecer. Você pode começar, por exemplo, com canais no YouTube, no Instagram, sem aparecer. Mas, isso não significa que você vai ter resultado da noite para o dia. Esse aqui é um jeito preguiçoso. Um jeito milagroso. E, acredite, a maioria das pessoas que acreditam nessas ilusões, elas vão se frustrar. Elas vão se decepcionar. E sem criar conteúdo. Olha que interessante. Você já ouviu essas headlines por aí? Como criar um negócio online do zero, sem aparecer, sem investir e sem criar conteúdos? Ganhar seus primeiros 10 mil reais em um mês. Mesmo que você não saiba o que vender. Mesmo que você não tenha um produto. Eu vou até criar essa headline para você. Como começar um negócio online sem aparecer, sem investir, sem criar conteúdo e faturar 10 mil por mês. Mesmo que você não saiba o que vender. Pronto. Essa aqui é uma headline da fórmula milagrosa, do jeito preguiçoso. Aqui está descrito o jeito mais preguiçoso que tem de começar no Mac Digital. Você já ouviu alguém falando isso? Aqui só o jeito preguiçoso. É isso que você vai entender. O jeito preguiçoso. Como começar um negócio online sem aparecer, sem investir, sem criar conteúdo e faturar 10 mil por mês. Mesmo que você não saiba o que vender. É exatamente isso que muitas pessoas prometem. Mas eu estou aqui para te mostrar um novo jeito. Para te mostrar o jeito certo. Para que você não caia nessas armadilhas de dinheiro fácil. E o mais incrível é que essas promessas vendem muito. Mas quem ganha dinheiro é só quem está vendendo. Quem está vendendo um treinamento prometendo essa fórmula mágica. A maioria das pessoas que compram, elas não vão ter resultado. Porque elas estão pensando que é uma fórmula mágica. É um jeito preguiçoso. Elas vão começar a fazer hoje, começar a fazer amanhã. Mas uma semana depois, ela não vai gerar resultado e ela vai desistir. E depois que ela se frustra com aquele método, com aquela promessa, o que ela vai fazer? Vai procurar um novo jeito preguiçoso. Um novo jeito preguiçoso. E começar ou recomeçar o digital. E ela vai comprar um novo treinamento. E ela vai ficar nessa bola de neve. Vai ficar nesse ciclo vicioso. De comprar vários treinamentos. De estar sempre em busca daquela fórmula mágica. Daquela pílula mágica. Daquela nova estratégia. Daquele novo modelo de negócio. Daquele negócio da moda. Então, o jeito preguiçoso é o negócio da moda. Como assim o negócio da moda? Aquela nova fórmula. Aquele novo jeito de ganhar dinheiro fácil na internet. Por isso que muitas pessoas se envolvem em apostas. Em jogo do tigrinho. Em vários sorteios da internet. Sabe aquelas promessas? Ganhe dinheiro na internet. Digitando. Assistindo um vídeo. Isso daí não existe. Isso daí é tudo pilantragem. Isso daí é tudo. O jeito preguiçoso. São pessoas preguiçosas. Que caem nessas armadilhas. E eu sei que você não é uma pessoa preguiçosa. Se você ainda está aqui nessa aula. Você está querendo saber o jeito certo. Você não é uma pessoa preguiçosa. Coloca aqui nos comentários. Se você está realmente entendendo o que eu estou te falando nessa aula. Nesse passo a passo. Então, é o negócio da moda. O jeito preguiçoso. É o negócio da moda. A nova fórmula mágica. De ganhar dinheiro. É isso que as pessoas fazem. É isso que elas estão sempre em busca de um novo jeitinho. Sabe o jeitinho brasileiro? O jeitinho que as pessoas estão sempre querendo levar vantagem. É o jeito preguiçoso. E eu vou encerrar aqui esse tópico. Do jeito preguiçoso. E falando uma coisa. Que eu tenho certeza absoluta. Que se você acreditar. Dificilmente você vai cair em fórmulas mágicas. Você vai cair em promessas de dinheiro fácil. Então, eu defino isso como uma simples frase. Tudo aquilo que para eu ganhar, alguém tem que perder, eu estou fora. Vou explicar. Como que funciona isso? Tudo aquilo que para eu ganhar, alguém tem que perder, eu estou fora. Isso acontece muito com essas fórmulas milagrosas. Principalmente no mercado de apostas. Por exemplo, qualquer jogo, para que eu ganhe, alguém tem que perder. Então, se você está iludido com fórmulas mágicas, se você acredita nessas pessoas que só vendem curso, elas estão ganhando. Mas para elas ganharem, você tem que perder. Por quê? Você está perdendo o seu dinheiro. Porque o que eles prometem, na maioria das vezes, não vai funcionar. Não tem sustentabilidade. Não tem previsibilidade. Não tem uma base sólida. Não tem uma semente plantada em um terreno fértil. Então, é isso que você precisa fazer. Então, essa é a explicação. Essa é a frase para você evitar aqui o jeito preguiçoso. Como evitar o jeito preguiçoso? É através dessa frase. Tudo aquilo que para eu ganhar, alguém tem que perder, eu estou fora. Eu acredito que a vida é um ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. Então, agora que eu te falei aqui todo esse passo a passo, o que não fazer e o jeito preguiçoso, agora eu vou te mostrar o jeito certo para você se diferenciar. Para você se destacar entre essa multidão de pessoas que estão em busca de fórmula mágica, que estão se frustrando. E o meu objetivo é que você entre do jeito certo. É que você tenha um negócio sustentável. Que você crie um negócio que vai te gerar renda todos os dias. Que vai sustentar a sua família. Que vai mudar a vida das pessoas que você ama. Que vai mudar a sua vida. Para você dar o melhor para a sua vida, para as pessoas que você gosta e todos que dependem de você. Esse é o meu objetivo, te mostrando aqui o jeito certo. A primeira coisa que você precisa entender, tenha paciência. Isso mesmo. Tenha paciência. Nada que é grande acontece da noite para o dia. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se você quer construir algo sustentável, você precisa criar uma base sólida. Vamos ver aqui a analogia do apartamento. Imagine que você quer construir um prédio de 40 andares. Um prédio bem alto, de 40 andares. A primeira coisa que você precisa fazer é criar a estrutura, a base desse prédio. Se você não criar uma estrutura sólida, uma estrutura forte, ele pode até ser construído. Mas ele não vai resistir muitos anos. Provavelmente, ele vai dar problema. Provavelmente, ele vai dar rachadura. Provavelmente, ele vai ter problemas de sustentabilidade. Porque ele não tem a base sólida, uma base firme. E a mesma analogia serve para o marketing digital. Se você quer construir um negócio que vai durar anos e anos, que vai te dar lucro, você precisa ter paciência. E essa paciência que eu estou falando é para você fazer as coisas certas. Primeiro, o que você precisa fazer? Primeiro passo, se desenvolver. Se desenvolver como pessoa, como empreendedor. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Se você vem de uma família que não tem essa base empreendedora, que não tem essa veia empreendedora, você precisa passar por essa transformação. Então, o que eu recomendo? Se hoje você está fazendo outras atividades, se você tem um emprego, CLT, ou se você tem um trabalho autônomo, continua fazendo esse trabalho. E durante as suas horas vagas, durante o seu tempo livre, você vai construir a base do seu negócio. E a base do seu negócio começa em você. A base do seu projeto, barra negócio começa em você. No início, é você. É o seu CPF. E presta atenção nessa frase. O seu CNPJ só vai ser forte, o seu negócio só vai ser forte, quando o seu CPF for forte. O seu CPF precisa ser maior ou mais forte do que o seu CNPJ. Esse é o segredo. Esse é o jeito certo. Você tem que criar essa base. Você tem que criar essa estrutura. Essa estrutura começa com você. É no seu CPF. É na pessoa física. Caso contrário, se você não tiver um CPF forte, você não vai conseguir gerir um CNPJ. Você pode até começar o seu negócio, você pode até ganhar algum dinheiro, mas se o seu CPF não for forte, e quando eu estou falando de CPF, eu estou falando da sua mentalidade. O seu CPF é a sua mentalidade. É a sua mentalidade. É o jeito que você vai gerir o seu negócio. Porque no início é só você. No início as pessoas não vão acreditar no seu potencial. As pessoas não vão acreditar em você. Mas depois que você desenvolve essa estrutura, essa base mental, essa base sólida, depois que você preparou o terreno, você já pode começar a construir. Você pode começar a construir o primeiro andar. O primeiro andar do seu negócio. Imagine o seu negócio como andares de um apartamento. Essas pessoas que estão no trigésimo andar, construíram um negócio, digamos que, com 30 andares, elas começaram com a base. É a base sólida. Se você não construir uma base sólida, você vai chegar ali no terceiro, quarto andar. Já vai começar a aparecer algumas rachaduras. E o que é as rachaduras? São as suas dúvidas, as suas dificuldades. São as travas que vão começar a impedir o crescimento do seu negócio. Olha que interessante. Então, é isso que você precisa entender. Esse é o jeito certo para você começar o seu negócio. Estou falando aqui de construção de negócio. Então, se você tem um CPF forte, provavelmente, você vai ter um CNPJ forte, um CNPJ, que vai aguentar o tranco. Ou seja, quando o CNPJ não aguenta, quando ele fica abalado, vai no CPF, vai cair para o CPF, que é a base. Olha que interessante. A carga está lá em cima, no CNPJ, mas quando fica pesada, o que vai acontecer? Ela vai cair no CPF. E o CPF tem que ser a base sólida. Então, essa é a primeira coisa. Esse é o trabalho duro. É o trabalho árduo, o trabalho difícil, a fase mais difícil do seu negócio. Agora, o segundo passo, defina o que você realmente quer. Realmente quer conquistar. O que você quer conquistar no marketing digital? Por que você quer entrar no marketing digital? Por que você quer construir o seu negócio online? Por que você quer trabalhar em casa? Defina algumas coisas. Por exemplo, por que eu quero trabalhar em casa? Mas trabalhar em casa é muito vago. Ah, porque eu quero trabalhar em casa. Mas qual é o seu objetivo em trabalhar em casa? Muitas pessoas não conseguem trabalhar em casa. E o que vai te guiar nesse processo de trabalhar em casa, para você ser produtivo, é o seu segundo porquê. Então, por que eu quero ter mais tempo com a minha família? Essa é uma das razões de você trabalhar em casa. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Eu quero ter tempo para pegar, buscar... Meu filho na escola é um exemplo. Então, são essas coisas que você precisa definir. Agora, você percebeu que eu não falei ainda de meta financeira. Não, não estou falando de meta financeira. Eu estou falando os objetivos antes do dinheiro. São coisas primárias. O dinheiro é a consequência dessas escolhas. A definição dessas coisas. Então, agora, defina o seu objetivo financeiro. Defina o seu primeiro objetivo ou meta financeira. Quanto que você quer ganhar? Quanto que você quer bater por mês? Qual é a sua primeira meta com o seu negócio digital? E aqui, não adianta você pensar em 10, 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil por mês. Não é isso. Esqueça isso, por enquanto. Esqueça o 6 em 30. Muitas pessoas falam 6 em 30 ou 6 em 7. Esquece isso, por enquanto. O seu objetivo, o seu primeiro... A sua primeira meta. A sua primeira meta é pagar suas contas. Essa é a sua primeira meta. A sua primeira meta é pagar suas contas. É comprar o que você precisa comprar, o que sua família precisa. Você já parou para pensar sobre isso? É aqui, vai quebrar a primeira parte que eu falei aqui da ilusão. Você não vai se iludir. Você vai fazer uma construção. Então, esse é o seu primeiro pilar. É pagar suas contas. Por exemplo, quanto que você depende por mês? Quanto que você gasta? Qual é o seu custo de vida? O seu primeiro objetivo. Seu custo de vida. Esse é o seu primeiro objetivo no marketing digital, com o seu negócio online. Esse aqui é o checklist básico. O checklist... Checklist básico para começar um negócio digital do jeito certo. Esse é o checklist que você precisa seguir. Agora, eu vou te mostrar o terceiro passo. A terceira coisa que você precisa fazer. siga uma metodologia até conquistar sua primeira meta financeira. Esse aqui é o seu terceiro passo. Então, aqui você tem o primeiro, de desenvolver. O segundo, eu coloquei aqui. É definir o que você realmente quer conquistar. E o terceiro, é seguir uma metodologia. E aqui, você precisa ter cuidado. Cuidado para não entrar em metodologias que prometem fórmulas mágicas. Fuja dessas metodologias. Você está aprendendo o jeito certo. Então, você tem que fugir disso. Quando eu falo de metodologia, eu estou falando para você seguir uma jornada. O que você vai fazer é adquirir conhecimento, adquirir um produto, adquirir até mesmo uma mentoria que vai te guiar nesse processo, para que possa encurtar o seu caminho. Você tem que ir do ponto A ao ponto B. Qual é o ponto A? O ponto A, você já construiu a sua base. Você está zerado financeiramente no seu negócio. O ponto B é você conquistar a sua primeira meta. Sua primeira meta financeira. É R$ 2.000? É R$ 3.000? É R$ 4.000? É R$ 5.000? É isso que você precisa entender. Porque se você não ter o pé no chão, se você não ter essa mentalidade de crescimento, de constância, dificilmente você vai conseguir criar esse negócio. Criar um negócio lucrativo, um negócio sustentável. Talvez você esteja se perguntando como escolher uma metodologia ou um método. É muito simples. Primeiro, defina qual o modelo de negócio que você quer construir. Você precisa definir. Por exemplo, eu recomendo que você transforme o seu conhecimento em produtos digitais. Isso é o que eu recomendo. Mas você não precisa seguir. Você não precisa começar dessa forma. Mas para mim, é muito mais fácil. Eu não vou dizer fácil. Essa palavra fácil, às vezes, soa como algo milagroso. É muito mais simples você transformar a sua habilidade, transformar o seu conhecimento em um produto. Um produto digital. Então, transforme o seu conhecimento em um produto digital. Ou um serviço, ou um serviço. Isso que você precisa fazer. Um produto digital é a forma ideal para você escalar. Porque um produto digital, ele não tem muito custo. Você cria uma vez e você vende várias vezes e para várias pessoas. É um custo baixo. Então, um produto digital tem um custo baixo de produção. Então, essa é uma das vantagens de você criar o seu produto digital. O que é um serviço? Um serviço é algo que você vai... Vou colocar entre aspas. Vender seu tempo. Você pode criar uma mentoria ou uma consultoria. Você pode ajudar a consultoria. Você pode ajudar as pessoas. Então, esses são os dois exemplos de serviço. Uma mentoria ou uma consultoria. Por que eu coloquei aqui vender o seu tempo? Porque você precisa disponibilizar um pouco do seu tempo para entregar essa mentoria. Ou essa consultoria. Essa mentoria pode ser individual ou pode ser em grupo. Existem essas duas formas. Mentoria em grupo ou individual. Ou uma consultoria. Transforme seu conhecimento em produtos digitais. Um produto digital pode ser vendido de forma automática. Vou colocar entre aspas. Sem precisar da sua presença. Ou seja, um produto digital você pode vender 24 horas por dia. Você pode criar algumas estruturas de vendas. Alguns caminhos, alguns meios, alguns canais de vendas. E vai disponibilizar, vai oferecer esse produto 24 horas por dia. Então, não depende exclusivamente aqui do seu tempo. Da sua hora. Você não precisa estar presente. Muito diferente aqui da mentoria. Então, você pode escolher esses dois caminhos. Escolha entre um produto digital ou uma mentoria. São dois modelos. Aqui, na verdade, são dois produtos digitais. Mentoria também é um produto digital. Mas o que muda aqui é a entrega. O que muda é a forma que você vai entregar para as pessoas. Aí, talvez, agora você esteja se perguntando. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Eu não tenho ainda a segurança de criar uma mentoria. Ou muitas pessoas falam. Ah, eu não sei o que ensinar. Eu não tenho ainda um conteúdo para ensinar na mentoria. Então, crie um produto digital. Se não quer criar uma mentoria, comece com um produto digital. É muito simples para você criar um produto digital. Você pode criar um e-book. Crie e-books. Cursos. Em vídeos. Aqui você pode fazer planilhas. Planilhas. Checklist. Checklist. Grupo de desafios. E entre outros. Aqui existem outros formatos de produtos. Mas aqui você pode começar com um e-book. Depois, você pode transformar esse e-book em um curso online. Em um curso em vídeo. E dessa forma, você vai começar o seu negócio. Eu sei que existem várias outras opções. Afiliado, enfim. Mas, pensa comigo. Se você é capaz de vender um curso como afiliado. Um produto como afiliado. Você também é capaz de vender o seu produto. Então, esse é o passo a passo que eu acredito que, se você seguir, com certeza você vai criar o seu negócio online. Mesmo que você esteja iniciando, começando do zero. E talvez você esteja se perguntando. Ah, qual é a forma? E agora, como que eu vou vender? Eu te mostrei todo o passo a passo. O resultado financeiro é a consequência da realização desse passo a passo que eu te mostrei. Pronto. É isso que você precisa fazer. Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir criar o seu negócio. Você vai conseguir montar a sua estrutura de negócio. E se você começar a criar conteúdo, criar o seu produto e oferecer para as pessoas, com certeza você vai ter resultados. Essa visão você precisa entender. O resultado financeiro é a consequência da realização desse passo a passo que eu te mostrei. Agora, se você quer começar a criar o seu negócio, se você quer criar seus produtos digitais, Aqui, na descrição desse vídeo, vai ter um link para você conhecer a minha metodologia. Onde eu mostro passo a passo o que você precisa fazer para transformar o seu conhecimento em um produto digital. Transformar o seu conhecimento em um negócio. Um negócio digital lucrativo e escalável. Então, eu espero de coração que você tenha gostado dessa aula. É uma aula completa. É um passo a passo. Aqui não é fórmula mágica. Aqui é o dia a dia, é o passo a passo que você precisa seguir para transformar o seu conhecimento em um negócio. Transformar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou dessa aula. Compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que eu mostrei aqui pode salvar o negócio de muitas pessoas. E pode tirar muitas pessoas desse labirinto digital. Tirar as pessoas desse fracasso, dessas fórmulas mágicas, dessas coisas que são prometidas na internet, mas que nos bastidores é algo totalmente diferente. Um grande abraço. Conta comigo. Eu estou aqui para te guiar nesse processo para que você possa transformar o seu conhecimento em um negócio digital lucrativo. Então, vamos lá.